Pode apertar aqui, ô Nenê. Júlia! Nenê! Nená! Nená! Alô, essa é o teu coisinho que tinha nascido há pouco tempo? Oi, Nenê! O que você chama? Olá, Júlia! Júlia! Que sapato chique, Júlia! Você tá indo pra alguma festa? Que sapato... Olha, ela tá batendo. É o Nenê, filha! É o Nenê! Oi, Nenê! O que foi? A roupinha? Deixa a roupinha aqui embaixo. Ixi, ela comeu tudo o negócio. O que você tá fazendo aí? Eu vou desligar aqui. Ah, mas que escandalosa!